A ideia que há por trás da meditação é sempre buscar realmente a solução dessas questões que nós trazemos, principalmente questões ligadas a resolver esse quebra-cabeça. Então, o que eu tenho observado é que tem crescido bastante a busca por meditações, técnicas, métodos, práticas, experiência com a meditação. E aos poucos você começa a observar uma visão bastante limitada em relação a isso. A prática meditativa como sendo buscar algo, realizar algo e que estivesse em algum outro patamar, em alguma outra esfera da nossa experiência. E aos poucos, com o próprio Mahamantra mesmo, quando eu começo a usar o Mahamantra, eu começo a perceber que não havia esse lançar-se para algo, buscar algo. O próprio conceito mesmo de Samadhi, que é o conceito, diríamos, mais alinhado com o que é o Yoga e o que é a meditação na visão do Yoga, a gente observa ali duas palavras, Sama e Di. São dois radicais, dois prefixos. Sama é de Samatwan, de equilíbrio, de economidade e que também se refere ao Yoga. Yoga, quando o Patanjali fala sobre a definição de Yoga, ele diz Chita Vriti Niroda, que é alcançar esse estado de economidade da mente. Sair de um estado agitado, instável e ilusório, para um estado de esclarecimento, de equilíbrio. E no Bhagavad Gita também é falado justamente isso. Krishna define Yoga como Samatwan, que é a equanimidade. E a outra palavra é Di, que é o prefixo de Di-Marie, prefixo de Diana, prefixo de, aí no caso seria o sufixo de Bu-Di. E todas elas se referem a um estado de consciência, entende? Então Samadhi é um estado de consciência que se expencia na equanimidade. Então o Yoga te leva até o estado de equanimidade e lá você vai experienciar um estado de consciência correlato à equanimidade. E aí esse estado de consciência, o Patanjali ainda vai explicar de duas formas. Você tem o Samadhi, que é um Samadhi proporcionado por uma, alguma referência, né, que é até chamado de Sabidya Samadhi, onde você tem então uma referência, pode ser de repente desde um som, algo físico, uma imagem mental, ou uma concepção de Deus. E a outra é Nirbidya Samadhi, ele não te impõe uma conceitualização do que buscar e a partir dali sim desenvolver essa experiência de um estado de consciência equânime para um estado de consciência ampliado. É como se pudéssemos realmente expandir, né, fazer um zoom, e ao fazer esse zoom, as dimensões estão todas internas. Então você expande, outra dimensão se abre, expande, outra se abre. E fica mais fácil de entender isso quando nós trazemos a ideia de um quebra-cabeças, né, que é o sentido da nossa vida. Como que nós conseguimos então entender, né, os quatro lados, as quatro pontas desse quebra-cabeças, né. Geralmente é um quadrado, um retângulo, e aí você tem que colocar as peças nos cantos primeiro para facilitar. O processo é de autodescoberta. A meditação, ela leva realmente para esse estado. Enquanto o yoga nos preparou para essa economidade, a meditação vai ajudar a expandir esse aprofundamento para dentro de nós. Aí entra o detalhe de Krishna. Por quê? Tem duas coisas importantes, né. Por exemplo, você de repente está colocando que a religião é algo que pode limitar. Mas, Hare Krishna não é uma religião? E a resposta seria, é consciência de Krishna. E consciência é o que nós somos. De Krishna. Da consciência fonte. Da consciência original, da consciência que emana as demais consciências, como é explicado no Kattupanishad. Chetanam, 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 que significa a consciência ou as consciências da consciência maior, da consciência original. Ou seja, de todas as consciências, essa fonte é a consciência suprema, da qual nós emanamos. Independente de religião ou não, de qual for a religião, ou de negação de qualquer religião, todo ser vivo é consciência de Krishna. Entende? Então, a consciência de Krishna é uma religião, não é uma prática, não é um processo externo. A consciência de Krishna é o próprio eu. O eu é consciência de Krishna. Geralmente a gente fala, somos conscientes de Krishna. Não, a gente está no processo de desenvolver a consciência de Krishna. Mas nós já somos consciência de Krishna. Estamos no processo de nos tornarmos conscientes dele. Mas já somos consciência de Krishna. Então, não é religião, é o desenvolvimento da consciência dentro desse processo de voltar-se para dentro de si. Ah, tudo bem, então, mas não é religião, é uma ciência, é consciência. Mas Krishna não é Deus? Também não. Quando nós falamos Deus, nós estamos falando de todo um panteão. E muitas vezes Deus é apenas um substantivo. Deus é um substantivo. Agora, Krishna, ele é a suprema personalidade de Deus. Quer dizer, é o aspecto completo, é a fonte de onde emanam todas as consciências, inclusive as consciências dos deuses, de todos os deuses, de todas as divindades, de todos os semideuses. É a fonte original. É a fonte original. Também não. Não estamos falando de Krishna no aspecto de Deus. Estamos falando do aspecto da suprema personalidade divina. O Mahamantra nos possibilita isso também. Porque é um voltar-se para dentro de si, dentro desse processo no qual nós vamos buscar esse estado de consciência original. É um desprendimento de todos esses conceitos, crenças, condicionamentos. Tudo é consciência. Em tudo há consciência. E todas essas consciências são consciências de Krishna. O processo de desenvolver a consciência de Krishna significa também um processo de compreender toda a vastidão infinita e limitada desses universos. E como uma parcela que nós somos dessa consciência divina, a semelhança que há entre toda a criação dessas consciências a partir da fonte original é a mesma. Ou seja, toda a consciência do universo está também dentro de nós como um estado de consciência em essência. Por isso que quando se diz que o universo está dentro de nós, quando Krishna, numa atividade infantil, ele come terra, uma brincadeira, e aí a mãe dele aparece e fica louca com ele. Por que ele está comendo terra? Aí quando abre a boca dele para ele cuspir a terra, ela olha lá dentro e vê todos os universos ali presentes. Mas aquilo que ele estava vendo também estava dentro dela, estava na consciência dela. Uma experiência autêntica, né? Você... Eu acho que isso que é o que valida mesmo, né? Quando a gente está praticando, seja qual processo for, né? Não é que um é melhor que o outro. Mas em todos os processos, no caso aí, de meditação, o mais importante realmente é sentir alguma coisa acontecendo. Como é uma relação direta com Krishna? Imagina você concentrado no Mahamantra, embora para nós seja difícil ainda entrar realmente nesse sentido profundo dos nomes, né? Tentar ter uma experiência despida dos conceitos, dos aspectos teológicos. Porque isso também permite com que nós possamos, dentro de qualquer crença, de qualquer fé que nós tenhamos, ter uma experiência também com o Mahamantra. Então, de repente, um judeu, um católico, um budista, qualquer pessoa de qualquer religião pode ter uma experiência. Então, quando você tem essa conexão, esse contato com o som dos santos nomes de Krishna, e não fica com essas dualidades, né? Ah, mas será que tem a ver com a minha fé? Será que não tem? Será que... Não, é Deus, no aspecto maior dele. Então, o que acontece? Realmente, a consciência voltando para o seu estado original. Imagina, o estado original, nós não tínhamos nenhum tipo de doença, nenhum tipo de dor, nenhum tipo de sofrimento. E esse aprofundamento faz vir à tona alguma face da nossa consciência que estava ali, sempre existiu, mas só que nós não tínhamos tocado nela. E é um estado original nosso, da nossa consciência. Então, isso, quando a flora, é como se aqueles registros, aquelas ervas daninhas que tinham crescido antes, aquilo que precisava curar, de alguma forma, mas até então não se percebia como isso. Quando a flora essa experiência em sua consciência, esse despertar de algo novo, né? Esse aflorar algo mais profundo e mais original, é que aquilo ganha um destaque maior. Ele vem com luz, né? E essa luz, ela vem com força, vem com mais intensidade. Aquelas ervas daninhas é como se elas fossem queimadas pela luz, por essa consciência. Lá na sua psique, lá na sua consciência, isso vai ser entendido de uma forma. Da forma mais autêntica a sua. E aí tenta levar isso para o seu dia a dia, sabe? Tenta cultivar isso ao longo dos seus dias, para que isso seja inserido no seu modus operandi. Essas somas que vão ocorrendo, elas são formas de ativar também as nossas lembranças, que têm a ver com o que a gente estava comentando no início da meditação. Nesse processo de voltar para dentro, uma consciência que aflora e que cura, que limpa, que purifica, juntando as peças do quebra-cabeça, um processo realmente de trazer à tona, ou trazer à consciência, memórias antigas, lembranças antigas, conhecimentos que estão registrados em outros níveis da nossa consciência. Tudo que é aprendido e tudo que é realizado a nível espiritual não é perdido jamais. Então nós temos todo esse conhecimento já acumulado de vidas e vidas. Então quando temos essas experiências, o que aflora não é algo que vem de fora, é algo que nós captamos aqui dentro. E é bem nesse sentido, é uma sensação de que limpou algo, clareou algo. E a meditação, quanto mais se pratica, mais ela vai expandindo esse campo, onde estão esses registros e conseguimos acessar esses insights, esses conhecimentos. O próprio Mahamantra, a meditação com o mantra, faz parte de Shravana, ouvir, Kirtana, vibrar, entoar, para, Shmarana, lembrar. Então esse lembrar, ele pode ser entendido também como entendimento. O lembrar é entender. Então, ouvir, entoar, para que possamos entender melhor o nosso quebra-cabeça interno. Porque quanto mais resolvemos o nosso quebra-cabeça, ou seja, conseguimos tirar essas ervas daninhas, tirar a poeira, tirar essas camadas todas que estão encobrindo essa luz interior, mais aflora o entendimento sobre a nossa natureza e a natureza divina. E exercitar também, uma coisa que eu gosto de fazer, ver o som, sabe? Ver o som de cada nome. Ver o som Krishna, ver o som Rama, ver o som Hare, ver com os ouvidos. E assim, à medida que você se concentra nesse ver com os ouvidos, de ver o som do Mahamantra, você está reciprocando com Krishna, na consciência, então é sua consciência individual, com a fonte, com a consciência fonte, e começa a ter um processo de relacionamento mais íntimo com ele. E vou mergulhar nesse som. Enquanto ele vibra, estarei me conectando com ele. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho